Eu tinha muito aquela coisa, que nem a Sandra falou isso no documentário, que ela falou assim, tem gente que achava que nós éramos, que o Chaves era brasileiro, sabe, era muita desinformação, informação desencontrada. Uma das primeiras fake news da história foi que os personagens de Chaves estavam todos mortos. Morreram num avião, morreram num acidente. Eu ouvi essa história na Bahia, eu fui num hotel na Bahia, e aí quando eu tava falando da profissão que eu fazia, eu falei, não, não é possível, eles eram brasileiros, eles morreram num acidente. Meu Deus, as primeiras fake news tinha um e-mail falando, tinha foto da galera morta. E acho que o SBT também, o TVS não queria muito falar muito, porque eles não falavam muito da dublagem, né, na época. Então eles preferiam que ficasse meio no imaginário todas essas conversas. Inclusive o Gilead, só nessa história da fake news, se vocês sabiam que tava na internet, uma teoria da conspiração, indicando que a vila é o sete pecados capitais. Ah, sim, eu já vi isso. Não, não sabia. Eu já vi também, mas... Cada personagem representa um... É, a luxúria, a avareza. Não devido, porque o Boleños é um cara, o Boleños é muito culto, viu? Pode ter pensado em fazer essa coisa mitológica, né? E você sabe que esses negócios pegam, né? Eu fui lá no Pânico lá com o Emílio, ele falou assim, é verdade que foi baseado no Dionísio Chaves? Eu falei assim, como? Não, mas tinha um garoto que morava no barril lá, eu falei, mas não tem nada comprovado. Então ele vai passando nessas histórias, elas vão pegando, né? É que nem o do Kiko, essa daí que você falou, ele namorou, né? Mas depois, a vida continua. Falar no Kiko, a gente tem um vídeo do Kiko, né? Falando do Pelé. Cadê o vídeo aí do Kiko, diretor? Só um minutinho que a gente já coloca. O Kiko, o Kiko que fãzaço do Pelé, não do Maradona, nem do Messi, porque nunca vai chegar nem perto. Acho que o Messi é o maior da história, né? Pelo amor de Deus, o Messi não é maior que o Maradona. A Pelé, meu ídolo, eu fui a Santos para saludá-lo, mas eu estava muito enfermito essa vez que estava em cama, e já não pude ser chato humano e tudo. Mas, de todos modos, eu admiro, eu adoro, que Deus me bendiga, eu desejo o melhor do melhor, e que, por favor, seja feliz. Que legal. Ele sempre fala isso, seja feliz. Quando eu conheci ele, ele falava isso para várias pessoas, no meet and greet, e falou para mim, seja feliz, faça coisas. E ele é uma força. Muito sangue bom, gente boa. Ele é muito legal. Ele dispensou todas as seguranças, sentou com a galera. Ele tinha 76 anos na época que eu conheci ele. como se tivesse 20, assim, de boa. Tudo bem, vamos tomar um café? Não, o Kiko não é do café. O café é o professor Girafalhos, né? O Kiko não gosta. E o Vilagre... De novo o café, toda vez a mesma coisa? Outra vez flores? Por isso que ele só te traz... Não traz um chocolate? Um episódio que eu gosto muito também é aquele que o Chaves e o Kiko vão fazer a receita do bolo. E aí ele fala, os ovos andam. Eu falo, não. Por quê? Ele... O cara vai tentar pegar, cai farinha no chão. Então, foi bom você lembrar desse. Porque o Victor Sarro e o Rafael Portugal falaram que eles foram no restaurante lá no México, quando estavam gravando lá. E eles foram fazer a piada, que é o que eu estava falando da família Trapo. E o pessoal não pegou. Não entendeu. Não pegou. Só os imbecil quebrando os ovos do restaurante. Não pegou a referência. E aqui no Brasil, o pessoal... É uma coisa nossa. Na hora. Na hora. Na hora. Que louco. Muito marcável. Incrível. E com todo mundo aqui no Brasil. A gente lembra, sabe todas as referências. São poucas as pessoas que não lembram, ou que não sabem, ou que não estavam lá naquela época. Se no médio mesmo, na escola, quando sentava alguém e todo mundo levantava. Não precisava... Eu conheço gente que não gostava de Chaves, mas fazia. É, reconhecia. Exatamente. No processo tem acesso. A hora que o Diguinho senta, o Diguinho levanta. Vai tomar um processo, está copiando muito o Chaves. É homenagem. É homenagem. Licença poética. Como disse o Chico Anísio, já estava fazendo meio tudo junto ali. É, já estava tudo junto. Já estava meio na mesma época fazendo as coisas. O gato é o Kiko. Imagina, quantos anos depois. Tudo bem. Tem mais perguntas aqui. Tá, vamos lá. As perguntas do... Vai, gata todas agora. Sim, a Cris Ramírez perguntou se no México também teve animação ou se teve só no Brasil. Animação, desenho? É, o desenho. Acho que sim, né? O desenho é... Não tem esse conhecimento. E o desenho chegou a fazer um sucesso assim ou... Chegou. Chegou muito. Fez muito sucesso. Muito sucesso. Não sei ideia. Até hoje no meio das crianças tem... Hoje o desenho, pra quem que nem... Teve gente que falou que o teu filho conhece desenho e conhece os negócios de internet que vem no WhatsApp, assim, aqueles... São figurinhas. As figurinhas e não conhece, porque não passa, que nem a sua filha que tem quatro anos. Conhece, assim, de ver em quadras, brincadeiras, vê o desenho, mas não conhece o personagem. Ele fez sucesso e eu acho que veio lá do México. Acho que foi uma tentativa do Grupo X-Espírito de reavivar e apresentar uma outra linguagem pra esse material de Chaves, né? Pra nova geração. É que o Chaves tem muita coisa pra ser explorada, que nem tem o... Teve agora, né? O circo do Chaves, tem o musical, tem coisas que eles estão fechando aí, que nem a Maria Antonieta, se ela topou participar, porque tem coisa que tá pra ver, entendeu? Uma coisa. Então ele tem muita coisa ali, é muito rico, né? Quando eles começaram a expandir os personagens... Parece que os direitos patrimoniais escritos do Bolanho são muitos também, que ele deixou muita coisa, né? Sim, ele tem muita coisa. Ele escrevia demais. É, ele deixou muita coisa escrita. Eu acho que vai durar muito. E agora com essa ruptura com a Televisa, né? De uns anos pra cá, eles estão tendo a possibilidade de abrir somente com essa ruptura que eles conseguiram fazer mais liberdades, por exemplo, fazer o circo do Chaves aqui, fazer outros tipos de produtos, né? É, por isso que eu não entendo por que não tem a série em si, né? Por aí. Porque a Televisa é dona das fitas. Vocês são... E ela não cede as fitas. Vocês são a favor de ter um remake, que nem o pessoal tava conversando um tempo atrás de fazer... A TV da Escolinha, por exemplo. É, tem a favor... Ah, eu não sei. Eu não acho que... Vai perder o encanto. Também acho que vai perder o encanto. É o que é sagrado. A gente tem até esse medo no musical, né? Das pessoas irem assistir e a gente tá sendo, sei lá, sendo profano com material sagrado, assim. Mas as pessoas, felizmente, gostaram bastante. Até mesmo quem detestava Chaves falava, eu odeio Chaves, mas eu estou apaixonado. É, tanto o circo quanto o musical eu achei muito bacana também, porque uma linguagem muito poética, né? Ficou muito lúdico, muito bonito. Tipo, um episódio do Chaves engraçado, que mostrava a história do Bolanhos e tal. Usam os personagens e contam uma outra história, né? Bem bacana, bem feito, bem construído, né? Quantas pessoas no musical? No elenco, são quase 20. Quase 20. Mas a equipe ali, vocês chegaram a viajar? Não, ia ter uma turnê pelo Brasil em 2020. E aí, um dia antes de viajar, fechou tudo. Fechou o aeroporto e tal. Então, mas existe essa possibilidade para o ano que vem. Valeu. Existe. Legal demais. Tem pessoas que compraram ingressos no Nordeste e até hoje não devolveram. Falaram, não, pô, não quero reembolso, eu quero Chaves aqui. Quero Chaves. Que legal. E via muita gente do Brasil inteiro assistir. Falaram, eu vim de Cuiabá, eu vim do Acre. Eu me falo, gente, você veio com sua pastichave? É, não sou muito fã. Então, é um material muito forte, assim. As pessoas consomem muito, amam, amam. Demais. Pode falar... A gente tá fazendo um show do... Ah, tá. Pode ir, pode ir. Pode falar aquela... Eu achei genial a ideia do Bolanhos conversando com o Chaves. Ah, sim. Que eles fazem no musical. O musical é bem bonito mesmo. Que é o Bolanhos conversando com o personagem. É, porque conta a história do Bolanhos, um pouco da vida dele. O espetáculo começa com a morte do Bolanhos. Ele chegando num céu dos palhaços. E aí, ele tem que defender o caso da vida dele, que é defender que ele foi um palhaço. Que todos os palhaços que estão no céu falam, não, você não é palhaço. Você não tem nariz de palhaço. Você não tem roupa de palhaço. Você não fala igual palhaço. E aí, eles vão meio que voltando no tempo, nos sets de gravações. E aí, que a gente entra com os personagens. E aí, ele vai observando de fora. E depois, tem um momento incrível, que é ele conversando com a criação dele. Então, Bolanhos e Chaves. E aí, o pessoal... Essa cena é de matar.